Oi gente, tudo bom? Meu nome é Mayara, eu sou ex-aluna do Colégio Magister e eu conheci aí o Brasil, acho que do mesmo jeito que vocês estão conhecendo aí hoje o Ricardo foi pro Magister dar uma palestra em 2013, acho que foi meu último ano de ensino médio e foi assim que a ideia de vir aqui pros Estados Unidos surgiu porque antes era, assim, um sonho impossível porque eu não sabia nada, não sabia por onde começar os applications, sabe? Então, com certeza eu não estaria aqui se não fosse por eles e hoje eu tô estudando na Valdosta, em University e cara, eu não sei nem explicar pra vocês o quão incrível eu tô sendo eu tô aqui há dois anos já, tenho mais dois anos até eu me formar e eu conheci gente, assim, do mundo inteiro aprendi muito sobre a cultura deles fiz amizades, assim, que eu espero levar pra sempre porque é bom que, assim, as pessoas aqui tão vivendo as mesmas coisas que você, sabe? os internacionais e então você meio que faz uma família, assim, já que sua família não tá aqui, né? assim, é incrível e eu sei que parece assustador, porque eu tava muito assustada antes de vir pra cá mas, cara, você cresce demais, sabe? assim, e não é um sofrimento, assim, ficar longe da família é, assim, é ruim mas você aprende muito, sabe? você vai vivendo, vai crescendo assim, é incrível e outra vantagem aqui dos Estados Unidos é que, cara, é muito fácil viajar, sabe? é muito barato então, não importa onde você estiver, não importa o estado que você estiver você sempre vai ter a oportunidade de conhecer lugares novos, sabe? lugares incríveis e tal lugares que você vê na TV e tal assim, é incrível e acho que, assim, a maior dica que eu tenho pra dar pra vocês é estude estude porque no meu último ano do ensino médio eu não estudei nada, assim e aí, mas aí quando eu vi a palestra eu falei não, acho que agora é hora de mudar, né? é hora de estudar e tal porque aqui as notas contam, né? não é que nem no Brasil que você faz o vestibular você passa e aí acabou o ensino médio, né? aqui conta muito pra sua bolsa e tal então eu acho que, assim, não é tarde demais vocês têm tempo pra correr atrás, estudar e sobre o inglês, assim, se vocês não são fluentes ainda e tal não tem que se preocupar, não tem que se preocupar com isso, assim não tem que ser uma barreira, é isso que eu quero dizer tem que correr atrás, com certeza tem que estudar, mas, cara aqui eles fazem de tudo pra você se sentir bem, sabe? pra você crescer e tal e aí o Brasil também me ajudaram demais, assim, com as provas eles me recomendaram um professor que me ajudou demais pro SAT eu tinha um professor pro TOEFL também e as provas podem parecer difíceis no começo, assim, sabe? pode parecer bem impossível de passar e tal mas não, não é, juro pra vocês nada é impossível então é isso eu espero que alguém aí esteja, assim esteja inspirado, né? com a palestra do Ricardo igual eu fiquei em 2013 e corra atrás, corra atrás e, sei lá, segue seus sonhos, sabe? porque, cara, é muito bom vale muito a pena e, sabe, você vai acabar aqui nos Estados Unidos com uma vida muito boa então, assim, acho que vocês não tem nada a perder, né? eu acho que se vocês querem realmente que isso aconteça é só correr atrás que vai dar tudo certo seguir os passos do Ricardo e vai dar tudo certo e é isso boa sorte pra todo mundo aí espero que eu tenha ajudado e espero ver um de vocês aqui nos Estados Unidos e aí e aí